E o ponto G masculino existe mesmo? Onde está? Onde é? Como tocar? Como dar prazer ao homem tocando no ponto G? Quando falamos em prazer, todo mundo quer, né gente? Vamos falar de ponto G. É isso mesmo, conhecido também como ponto P de próstata. Não é ponto C de como. Como existem homens, existem mulheres também interessadíssimas em dar prazer aos homens. Nós sabemos que muitos homens aceitam esse estímulo no ponto G. E muitos não querem nem saber por quê. E olá pessoas, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, no meu canal, no canal da Preta Costa. E nós trazemos assuntos relacionados à sexualidade, relacionamentos, coisas, trazemos dicas, essas coisas assim bem bacanas pra vocês aí. Então chegou aí, gostou já, senta, se inscreve, dá um like aí pra gente que vai nos ajudar bastante. Gente, a intimidade na cama é tudo, sabe? Quando os feromônios são compatíveis, quando vocês criam uma intimidade. Gente, fazer sexo é uma coisa, agora você fazer o sexo é outra coisa totalmente diferente. Pra fazer o sexo, sim, tem que haver aquela confiança, sim, tem que haver aquela intimidade, tem que ser sem vergonha. Tem que estar os dois ali preparados pra novas descobertas, gente, é isso mesmo. E não tem como falar de ponto G masculino sem falar na próstata. Sim, o ponto G nada mais é do que a próstata. Mas, peraí que não tem dedada, não é necessário, calma. A próstata é uma glândula responsável pela ereção e tem aí o seu papel importantíssimo na ejaculação. E ao ser estimulada, ela proporciona muito prazer ao homem. E a próstata está localizada ali, uns dois centímetros do orifício anal. Pertinho, vizinho. E é ali onde está o medo de muitos. Ser gay é gostar de pessoas do mesmo sexo. Ser gay não é permitir que as suas zonas erógenas sejam acariciadas, exploradas. Mas, infelizmente, o tabu é muito grande e poucos homens entendem isso. E já sei que vocês vão perguntar aí o teu marido, deixa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô tentando. Há quem garanta ser tão prazeroso que existe até a massagem prostática. É isso mesmo. Massagem especial para a próstata. E existem também aparelhos, sim, massageadores da próstata. De tão bom que é. Pois bem, quando nós falamos em períneo, em ponto G, muitos homens já saem fora. Aqui não entra nada, só sai. E essas outras coisas a mais, né? Mas pra que essa massagem, pra que essa carícia na próstata seja aí sentida, usufruída, não é necessário. A verdade não, meu bem. Não é necessário. Então, as mulheres aí que querem dar mais prazer, que tem um parceiro bacana e tal. Gente, primeiro o homem tem que querer. Tá? Não pode ser, né? Fica chato, né? De opção, tu vai lá insistindo em uma coisa que não rola. Primeiro ele tem que querer, tem que estar aberto ali a isso. Não, certo? E aí tu vai lá na hora do oral, tá? Principalmente naquela posição do 69. É muito bom também. E ali vai tocando, vai tocando devagarzinho, tocando nas bolas, tocando ali pelo períneo. Aonde é o períneo? E o períneo fica ali entre o saco escrotal e o ânus. Essa região, conhecida também como o campinho, que é meio costuradinho assim, parece uma costurinha. É nesse caminho ali, que é o campinho, é o períneo, aonde é uma zona erógena. Existem muitas terminações nervosas e com certeza, carícias ali vai deixar o cara que quer muito excitado. Ui! É bom, né? Seria. Então, chegou ali, vai tocando devagarzinho, lambidas, e aquele negócio todo que só nós mulheres sabemos fazer, vai relaxando ele. Quando ele relaxar, você pá! Tô brincando. Tô brincando, gente, é brincadeira. Como eu já falei pra vocês, não é necessário a penetração, tá gente? Pra proporcionar a ele esse prazer aí. E como saber que ele gosta? Ou que ele não gosta? É só tentando. Vai devagarzinho, como eu já falei, na hora do oral, né? Lá na hora do catch, porque não tem quem não goste, né? Minha amiga de um pirulito chupado, eles adoram. É possível, até hoje não conheci nenhum que não gostasse. Então, vai lá, na hora da... Dá uma escorregadinha de língua, dá uma escorregadinha de dedo e vai indo. Se tu vê que ele vai se abrindo, vai tocando. Por isso que eu sempre falo que é importante o diálogo, a confiança, sabe? A intimidade do casal, porque ele mesmo vai falar aonde é. Vocês dois podem se descobrir aí. Vai tocando, amor, é aqui, é aqui. Ele vai falar. Em homens mais jovens, é bem pequeno. E em homens mais maduros, ela é do tamanho de uma noz. Então, é muito fácil tocar ali, sim, gente. E se você foi tocando lá e ele não insiste. Depois vocês conversam, né? Se ele estiver aberto aí a novas experiências, bem, se não, bem também. Algumas pessoas têm me procurado e achado muito estranho, porque os homens que elas estão hoje gostam de carícias nas bolas, no períneo. E até mesmo uma dedadinha lá no rococó. E como essas mulheres não são acostumadas com isso. E viver uma vida ouvindo de que se tocar ali, quem gosta de coisa ali, é gay, é isso. Aí tu imagina como é que fica a cabeça dessa mulher. Gay é gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Gostar de carícias lá não tem nada a ver com a orientação sexual do teu parceiro, não. E você, mulher, pode proporcionar a ele tocando no períneo com a língua, com os dedos, com movimentos, com a palma da mão. Ali você vai usar a sua criatividade. Tem gente que usa a pena. Isso, gente, gelo, óleos de massagem que aquecem. Então, assim, é vocês que vão usar lá. É vocês que vão fazer o momento de vocês, certo? Vai tocando mais firme na base do pênis ali, entre o saco escrotal e o pênis, abaixo do saco escrotal. Vai tocando que você vai dar pra ele ali uma sensação maravilhosa. Eu acredito que ele vai gostar. Eu vou continuar aqui em casa, no meu, pra ver se ele aceita esse negócio aí. Porque eu quero saber se é bom mesmo, minha gente. Vixe, aqueles que adoram brincadeirinhas só ali pela portinha. Então, gente, não, existe gente pra tudo. Cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa gosta de um jeito. Sabe, não, é porque eu ouvi dizer que não é legal, que eu não vou experimentar. Hum, capaz, negativo. Se eu experimentar e eu não gostei, aí pronto. Sem tabus. Beijos, até a próxima.